Direção de arte para mídia eletrônica e digital, a direção de arte para dispositivos móveis. O futuro da publicidade está nos celulares? Uma pesquisa do eMarketer, divulgada no início deste ano, mostra que a publicidade inativa representa mais de 50% dos gastos em display digital atualmente. Até o final deste ano, é esperado que este número cresça 32,2% e aumente ainda mais sua efetividade. Para Lauren Fischer, analista da eMarketer, a mudança se dá pela grande procura dos publishers por investimentos menos invasivos ao consumidor e que seja discreto e deixe o usuário confortável com o anúncio. Esses fatores fazem com que o conteúdo de qualidade seja divulgado e aumentam o valor daquelas marcas. Uma grande vantagem na internet de dispositivos móveis é a capacidade de utilizar dados de localização. Um aplicativo pode, por exemplo, acessar informações armazenadas no aparelho e analisar um consumidor. Porém, atualizações do sistema Android e do iOS permitem, desde o ano passado, que usuários de dispositivos móveis controlem e limitem esse rastreamento de uma maneira fácil, trazendo mudanças no cenário da publicidade. Outro provável empecilho no crescimento da publicidade em mobiles é o ad blocking. Um relatório do eMarketer mostrou que, apesar do bloqueio de anúncios para celulares ainda ser relativamente baixo em comparação com desktops, tem cada vez mais aumentado. O número cresceu de 2,3% no ano de 2014 para 7,9% em 2017. Estima-se que esse resultado salte para 9,6% ainda no próximo ano. Apesar do crescimento ser pequeno, nenhum fator demonstra que ele vai parar de acontecer. No mês passado, a Digiday informou que as editoras do Reino Unido estão perdendo cerca de 2,6 milhões de dólares por ano com softwares de bloqueio de anúncios. A partir de agora, cabe ao marketing inovar e pensar em estratégias que evitem o bloqueio de anúncios e que conquistem a confiança dos clientes, para que não sintam a necessidade de utilizar tal serviço. Celulares. Os celulares geralmente referem-se a smartphones que têm uma tela inferior a 7 polegadas. Tenha atenção que no Google Ads, os celulares são, por vezes, considerados como dispositivos móveis ou dispositivos móveis com navegadores completos. Tablets. Os tablets assemelham-se a celulares e computadores em várias formas. Mas, ao contrário dos celulares, os tablets normalmente têm tela de 7 polegadas ou superior. E, ao contrário da maioria dos computadores, os tablets têm telas táteis. Tenha de novo em atenção que no Google Ads, os dispositivos móveis são, na maioria das vezes, utilizados para se referirem a celulares e a tablets. Dispositivos de vestir. Dispositivos de vestir, como os smartwatches, são dispositivos que as pessoas podem utilizar para se ligar à internet, em viagem, em trânsito, mas geralmente são pequenos, menores do que os celulares. Neste momento, o Google Ads não presta anúncios em dispositivos que não possuam uma tela. Para se certificar que você aprendeu o vídeo mais importante nesse vídeo, tente responder a pergunta a seguir. Então, de fato, o futuro da publicidade está no celular? E o que ela tem? Se é que de fato tem, de diferente das outras estratégias publicitárias digitais e online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho